Fala torcedor do Timão, antes da notícia, já deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito ainda e ative as notificações. Fique agora com a notícia. Jogador não poderá mais jogar pelo Corinthians, diz Jorge Nicola. O zagueiro foi um dos protagonistas da derrota do time do Corinthians na terça-feira 12 para o Argentinos Juniors pela Copa Sul-Americana. Confira. O alvinegro passa por uma má fase. A derrota para o Argentinos Juniors deixou o Corinthians numa situação complicada. Este resultado negativo aumentou a má fase da equipa liderada pelo treinador Antônio Oliveira. A equipa vem numa sequência de vitórias nos últimos seis jogos, vindo de três derrotas consecutivas. Esses resultados consecutivos estão fazendo com que o técnico Antônio Oliveira comece a abalar sua posição como comandante do Timão. Já há especulações de que ele poderia sair devido ao seu trabalho atual. Outro nome que está tendo saída especulada é o do ídolo Cássio. Após a derrota na Argentina, ele deu um desabafo fortíssimo e disse que seu futuro está aberto, deixando a possibilidade de saída. Agora, outro jogador também teve sua situação atualizada devido a má fase do clube. Titular fora dos planos? Segundo informações confirmadas pelo jornalista Jorge Nicola, o jogador que já foi titular do Corinthians com Antônio Oliveira não poderá mais vestir a camisa do time. Este é o zagueiro Raul Gustavo. Ele foi titular nas duas últimas partidas do time entre os 11 titulares. Porém, a sua participação negativa no último confronto acabou caindo muito mal nos bastidores. Na partida contra o Argentinos Juniors, pela Copa Sul-Americana, o zagueiro foi expulso e acabou prejudicando o time no duelo. Com isso, o colega trouxe a informação de que a situação do jogador havia se complicado. O Raul Gustavo pode também talvez nem mais jogar pelo timão, informou Nicola, através de vídeo publicado em seu canal no YouTube, nos bastidores do defensor. Um detalhe a destacar é que o zagueiro já teve sua saída especulada no Parque São Jorge. Durante a janela de transferências, especulou-se que o atleta estaria fora dos planos do timão para 2024. Na verdade, seu contrato com o alvinegro do Parque São Jorge termina no final desta temporada. Ou seja, no meio do ano ele pode assinar um pré-contrato e caso não renove o contrato, deixará o clube no final de dezembro. Apesar das especulações de que estaria fora dos planos, Antônio Oliveira deu oportunidades a Raul Gustavo nos últimos dois jogos da equipa. Mas este incidente acabou por ser negativo e o atleta chegou a pedir desculpa. Uma situação que comprova que seu humor não estava tão bom foi que em entrevista após a partida, Paulinho, grande nome do elenco e que fica marcado na história do Corinthians, pelos títulos conquistados, mandou uma mensagem ao colega apontando revelou que o erro atrapalhou a equipe. Obviamente é um jogador jovem, mas ao mesmo também, um cara que já jogou jogos importantes na carreira, aí você cai em um jogo, da forma que estava. Nos tentamos empatar o jogo saindo atrás. Eu acho que sim, tem que ter discernimento de entender o jogo, entender o momento que estávamos. Em uma segunda parte, onde tínhamos que propor o jogo e você perde um homem, realmente isso é complicado, fica difícil, comentou Paulinho. E aí, fiel torcedor, você acha que Raul Gustavo deve permanecer no Corinthians? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários e comente. Vai Corinthians, assista essa playlist das notícias do Corinthians que estou te recomendando aqui no final. Obrigado por nos assistir e até o próximo vídeo torcedor. Abra sua conta agora mesmo na Rio através da minha indicação e invista em CDB 400% do CDI Bruto. Link na descrição do vídeo ou no comentário fixado pessoal. Abra sua conta agora mesmo. Obrigado.